E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hydro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vocês já viram por este ângulo o Leon Scott Kennedy? Eu descobri recentemente por um vídeo do nosso cara, o querido MF, DMF. Ele faz vários vídeos de Resident Evil também. E galera, se você já é inscrito no canal, clica no sininho para estar recebendo as notificações de vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e depois clique no sino, beleza? Galera, minhas redes sociais estão todas aí na descrição, vocês podem conhecer mais de mim, de como eu gravo os vídeos aqui. Eu sempre estou mostrando o setup no Snapchat e afins. Então vamos lá. Acho que a gente vai ter a nossa primeira batalha agora. Nossa primeira batalha mortal. Deixa eu dar uma olhada aqui nos itens, né? Bom, eu tenho bastante cura, posso aguentar bastante tempo. Eu quero ver uma coisa aqui nessa escopeta. Não mostra a distância que o tiro dela vai, mas enfim, vamos lá. Eu vou estar equipando essa Flash Bang aqui. Para jogar e poder estar pegando os itens. Usando os músculos. Eita o tamanho da mão. Acho que ele é nosso amigo, hein? Opa! Não com ninja aqui, né? E aí, grandão? Galera, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Estou completamente esquecido dos comandos. Calma aí, vamos dar uma mexidinha aqui. Beleza, vamos equipá-la. Passou perto, hein? Passou perto, hein? Aqui temos uma ervita. Hum, vou ter que deixá-la, hein? Vamos correr mais um pouquinho, né? Porque está difícil. O som do jogo está muito alto. Isso faz eu até falar um pouco mais alto, mas vamos lá. Isso dá uma... Ai. Eita pomba, bicho! Opa! Ei, é aquele cachorro. É aquele cachorro. Ah, se você ia atacar meu cachorro, hein? Olé! Ih, acabou a bala. Ainda bem que ele solta atrás do cachorro. Opa! Não é que gostoso? Vamos lá. Primeiro vamos dar uns tiros. E agora vamos cortar. Por que, pessoal, que eu não dei mais tiros? Eu simplesmente... Ei, acho que eu estava apertando o botão errado, cara. O que que é? Cara, acho que eu apertei o botão errado. Depois eu vou ter que dar uma averiguada ali nos botões, porque eu acho que eu estou apertando o botão errado. Sai daqui, cachorro! Cachorro, late para ele, cachorro! Boa, cachorro. Ai, cara. Se ele destruir essa casa, o negócio não vai ficar legal. Esse cara está apelão, hein? Acho que atirar nele de shotgun não é uma boa, hein? Vamos lá. Aê. Galera, só um minutinho aqui. Espera aí que eu vou dar uma olhada. Keyboard mouse é do 360, né? Vamos lá. Vamos apertar só o A para ver o que vai acontecer. Aê, beleza. Ele está cortando direitinho. Será que ele vai morrer? Já? Eu nem cortei direito da outra vez. Aê. 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 Cadê o cachorrinho? Deixa eu levar ele para comer um bifão. Ele me ajudou? Olha só lá a grana, pessoal. Quinze milha. Vamos ver. Eu tenho espaço aqui? Caraca, velho. O que eu posso descartar? Bala de rifle. Ué, eu não descartei, pô. Beleza. Faz muito tempo que eu não jogo, pessoal. Beleza. Aquilo ali não só vai valer 10 mil, como também vai curar a minha vida inteira e ainda aumentar um pouco. Não tem um bala de TMP? É, pelo visto eu usei tudo. Nada aqui. Vamos lá. Será que era ele que estava grudindo assim? Minha pistola também está com a munição no máximo. Eles viram que do nada começou a chover, né? É que a versão HD Edition é bonitinha, pessoal. Dê uma olhada, ó. Leon tomando chuva. Lembrando, galera, que para fazer essas viradas assim, ó, que eu estou fazendo aqui com o Leon, não dá para fazer para o controle, ó. O controle vai ao máximo até aqui. Usando o mouse, olha, chega até aqui. Daí esse take novo do Leon. Bom, se eu não me engano aqui vai ter uma cobra, então é bom me preparar aqui para dar uma segunda facada nela. Acho que é aqui, ó. Não? Talvez ele você enquanto estava de dia, né? Pô, bala de rifle. Tu vai ficar de lado, hein? Não estou usando muito rifle aqui. Opa! A chuva ali do nada parou, vocês viram? Hum, essa parte aqui é... Complicar desenho, ó. Acho que eu vou meter um tiro de rifle naquele ali. Já que eu não estou usando muito, né? Vou meter bem no crânio. No crânio, no crânio. Doeu? Opa! Eita, olha ali, olha quem chegou. Fazer amigo, amigo. Ah, errei. Já era. Eu estou... Eu acho que vai ter outro. Mas se eu não me engano... Ele não vai me ver dali. Eu definitivamente preciso de uma maleta maior. Calma aí, vamos devagarzinho aqui, ó. Que eu acho que ele não vai me ver, ó. É aquele ali mesmo. Como o rifle é a minha arma mais potente... Um tiro bem dado desse... Já mata. Dois, né, na verdade. Engraçado que essa animação é a 30 FPS. Vamos lá. O que falta aqui pra mim? Eles não deixaram nenhum item, né? Beleza. Insigna, tudo certo. Aqui já acaba o som de chuva. Porém, a gente ainda pode ver a chuva lá fora. Foi só porque eu falei que parou, né? Muito bonita essa igreja. Se eu não me engano, aqui tem um item. Cara. Tá difícil, hein? Eu acho que uma flecha é mais importante que... Fez bala de rifle. Não sei se eu fiz cagada, mas eu tenho 17 projétiles de rifle ali. 17 munições, né? Na verdade. Projétil é o que sai do cano quando dispara. Então eu acho que não vai ser necessário. Opa! Arraca, moleque! Vou fazer um limpa no meu... No meu inventário quando eu ver o mercador. Pessoal, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Como é que na sua cidade, com seus amigos, vocês chamam o vendedor de armas? Falem aí pra mim, tá? Deixem aí nos comentários. E depois eu vou comentar pra vocês quais foram os nomes que eu já ouvi. Agora a gente volta pra cá. E vamos dar de encontro com a nossa amiguinha. Ei, se acalme! Não, fique longe! O que? Meu pai? É certo. E eu tenho que te sair daqui. Agora, vem comigo. É Leon. Eu acabei de acelerar o meu subjeto. Boa trabalho, Leon. Eu vou enviar um coper em breve. Onde está o ponto de extracção? Tem outro caminho que você pode levar para sair da cidade. O coper vai te acelerar além disso. Entendi. Eu estou no meu caminho. Eu não tinha prestado atenção nesse diálogo. Que eu sempre pulo, né? Eu odeio quando o Leon fala com a Runnigan. E eu duvido que vocês sejam diferentes. Mas um dia eu ainda vou zerar Resident Evil 4. Totalmente com ele em português, né? As legendas. E eu vou prestar atenção em tudo. Ele está falando ali, ó. A Runnigan falou ali pra eles. Que ela está mandando um helicóptero para resgatá-los. Aí o Leon estava perguntando onde é que seria o ponto de extração. E ela disse que... É por um outro lado da vila. Eu não consegui ler muito bem ali. Vamos lá, aqui? A gente pode deixar a Ashley wait. Não precisa trazê-la até aqui. Eu vou pegar a chave. Quem é você? Se você precisar saber. Meu nome é Osman Sadler. O mestre dessa fine... Olha só a trilha sonora, pessoal. O que você quer dizer? Para demonstrar ao mundo todo o nosso poder, claro. Não vai mais pensar que os Estados Unidos poderiam polizar o mundo para sempre. Então, nós roubamos a filha do Presidente para darmos nosso poder. E então... enviar ela para trás. Não. Leon, eu acho que eles roubaram algo na minha cabeça. O que você fez com ela? Nós apenas plantamos ela um pequeno... dono. O que você vai fazer? O que você vai achar? O que eles... A gente vai voltar ao seu pai para sempre. Mas antes disso, eu pensei que eu deveria pagar com o Presidente por alguma donação. Acredito ou não, é necessário muito dinheiro para manter essa igreja e correndo. A fé e o dinheiro vão te levar em nada, Sadler. Oh, eu acredito que eu esqueci de te dizer que nós te demos o mesmo dono. Quando eu estava inconsciente. Oh, eu realmente espero que você goste de nossos pequenos, mas especiales, contribuições. Quando as igrejas se aproximam, você vai se tornar meus papéis. Involuntariamente, você vai fazer o que eu disse. Pior que, pessoal, antes desse vídeo de hoje, em todos os outros vídeos, eu vim cortando as cutscenes, esses diálogos e tal. E também, pessoal, eu acho que não faz sentido deixá-los, sendo que vocês não vão saber o que eles estão falando. Opa, deu para ver uma calcinha ali, hein? Leon, o que vai acontecer conosco? Não se preocupe. Bom, pessoal, a partir de... Deixa eu comentar com vocês. Para quem estiver assistindo até aqui, comenta aí. Manda um salve aí, eu assisti até essa parte, que eu vou mandar um salve para vocês em vídeo, tá? Não vai ser só nos comentários aí, não, tá bom? E, galera, o seguinte, tá? Eu vou salvar aqui por cima, porque eu já tinha avançado. É o seguinte, eu vou zerar normal, ele no normal aqui, pulando todas as cutscenes. Depois, eu vou instalar uma tradução e eu vou rejogá-lo no profissional, fazendo com todas as cutscenes, todos os diálogos. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês curtam, tá legal? Isso foi tudo pelo vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e... Valeu! Espera. Tchau, tchau. Tchau.